Seu sangue verdão Seu sangue verdeu para te resgatar E Ele é quem quer e pode salvar Quem é arrependido busca perdão Abrindo a Jesus o seu coração Rapaz hoje mesmo pode gostar Pois Ele está pronto agora a salvar Se Jesus te chama, meu irmão A ti oferece pleno perdão Seu sangue verdeu para te resgatar E Ele é quem quer e pode salvar